Eu já falei pra você puxar a bosta da descarga com a... E aí? Como vai, irmã? Novidade total, não procedei. Não é nóis! Puta, mas tem alguém ouvindo um som muito alto. Ô, meu tio, eu tô gravando aqui, ó. Pô, não sei se vocês estão ligados, mas essa semana passada aí eu criei um canal novo, junto com o meu amigo Luiz, lá do canal da Nutrela. E, mano... Entendi que tava parecendo com o Assistino, tá? Eu compreendi. Mas vocês falaram tanto que tava parecendo com o Assistino, que só de eu falar a palavra Assistino, eu já tô parecendo com o... Felp, céu, bicho. Mas tudo bem, hein? Tá de boa, tá maneiro. Eu falei, puta que pariu, eu tenho que mudar o estilo desta bosta. Então mudei. Agora o bagulho tá mais editado, tá mais dinâmico, tá com... Faranauê, fogos, sexo. Vou deixar aqui rolando os 20 segundos do vídeo que acabou de sair lá no canal, pra ver se vocês curtem esse novo estilo. Foda-se! É, o que a gente vai ver hoje? Hoje nós vamos assistir o desafio de comer merda. Comer bosta. Então esse vídeo vai ser uma bosta. A gente já é um bosta com o canal bosta. 3, 2, 1... Aí você dá play, beleza? Não! Não dou play não, filha da puta. Não sei. Não sei. Agora tá chave, moleque. Agora tá tão chave que quando eu chegar em casa eu vou abrir o canal do YouTube e abrir minha porta. Então pra galera aí que não se inscreveu no canal, porque falou... Ah, tá copiando o Cellbit. Ah, tá copiando... Ah, vocês vão lá agora, se inscreve, porque a partir de hoje o estilo desse bagulho vai ser assim. E pra galera que não se inscreveu porque não tava ligado no proceder, se inscreve também. Então vamos fazer aqui um acordo. Se esse canal chegar em 20 mil inscritos até a sexta-feira, sexta-feira dia 8, eu vou começar o vídeo da terça correndo na rua, gritando que eu gosto de dar a bunda. Então vamos lá, eu sei que vocês querem ver eu me fuder. Eu sei, eu sei, eu tenho certeza. Vai lá no canal, o link tá aqui na descrição. Se inscreve. Ah, e esse vídeo de hoje aqui é um vídeo extra. Ele vai se autodestruir em 24 horas. E amanhã, terça-feira, vai ter o vídeo novo aqui do canal. O vídeo normal de sempre falando alguma merda, alguma putaria que tá acontecendo aí. Então é nóis, molecada. Link aqui na descrição. Vejo vocês amanhã, 19 horas, aqui no canal. Valeu!